Música Dono de uma sorveteria há 12 anos, Raimundo resolveu formalizar o negócio Foi ao posto instalado na Praça General Valadão e saiu um empreendedor individual Tá na hora de buscar os benefícios, as vantagens e uma orientação de que tem experiência sempre melhor Você poder professorar o seu comércio e poder competir melhor com o mercado Que cada vez que passa se inova mais e fica mais ofensivo De segunda-feira até hoje quase 200 autônomos, a exemplo de encanador, eletricista e vendedor ambulante Registraram os negócios individuais Para fazer a formalização o empreendedor deve ter receita bruta de até 36 mil reais por ano Começar pelo cidadão, tá saindo da informalidade, tá? Ele vai estar se formalizando, adquirindo o CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal Vai ter um alvarado de funcionamento, ou seja, ele vai estar autorizado junto à prefeitura Tá funcionando o empreendimento, funcionando naquele local A estrutura fica no centro da capital até sábado Mas o serviço está disponível, também de graça, nos postos do SEBRAE e em alguns escritórios de contabilidade A estrutura está disponível, também de graça, nos postos do SEBRAE e em alguns escritórios de contabilidade